O coronavírus é uma realidade. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.